O senhor mestre da mesa cura O senhor mestre da mesa cura Bebei a cura para curar Bebei a cura para curar O senhor mestre da mesa cura Oh, senhor mestre da mesa cura, bebei a cura para curar, bebei a cura para curar. Oh, senhor mestre da mesa cura, bebei a cura para curar, bebei a cura para curar. Salva Jurema Sagrada. E ele é caboclo desta aldeia, é guerreiro no Jurema, é cavaleiro das campinas, é sementinha de lembar. Oh, meu pai, vem ver teus filhos, venha todos abençoar, se a tua folha é quem nos cura, é segredo no Jurema. Oh, venha ver meu caboclo, venha ver a tua aldeia, venha ver, a tua aldeia, venha ver teu Jurema. Aqui nesta aldeia, tem um caboclo que ele é real, ele não mora longe, mora aqui mesmo neste canzoar. Na aldeia, tem um caboclo que ele é real, ele não mora longe, mora aqui mesmo neste canzoar. Aqui nesta aldeia, tem um caboclo que ele é real, ele não mora longe, mora aqui mesmo neste canzoar. Aqui nesta aldeia, tem um caboclo que ele é real, ele não mora longe, mora aqui mesmo neste canzoar. Eu dei um tiro na sapucaia, não acabou o que não ouça, quer que não caia. Eu dei um tiro na sapucaia, não acabou o que não ouça, quer que não caia. Eu dei um tiro na sapucaia, não acabou o que não ouça, quer que não caia. De lá vem vindo, de lá vem só, de lá vem vindo a força maior. De lá vem vindo, de lá vem só, de lá vem vindo a força maior. De lá vem vindo, de lá vem só, de lá vem vindo a força maior. De lá vem vindo, de lá vem só, de lá vem vindo a força maior. De lá vem vindo, de lá vem vindo a força maior. De lá vem vindo, de lá vem vindo a força maior. De lá vem vindo, de lá vem vindo a força maior. O da mata, o da mata, o da mata, eu mandei lhe chamar. O da mata, o da mata, o da mata, eu mandei lhe chamar. O da mata, o da mata, o da mata, o da mata, eu mandei lhe chamar. O da mata, o da mata, o da mata eu mandei me chamar. O da mata, o da mata, o da mata eu mandei me chamar. Queba meu primo, que acabou! Ei, boca da mata, deixa meus caboclos passar, boca da mata. Ei, boca da mata, deixa meus caboclos passar. Ei, boca da mata, deixa meus caboclos passar, boca da mata. Ei, boca da mata, deixa meus caboclos passar, boca da mata. Boca da Mata 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 Que eu vou embora Ô bandeiro Ô viola Ô bandeiro Ô viola Ô Isaura Toca a viola Ô Isaura Toca a viola Toca a viola Isaura, toca a viola Ô Isaura Toca a viola É que lá me zala cheio Toca a viola Toca a viola Isaura, toca a viola Estava na mata Estava trabalhando Estava na mata Estava trabalhando Dona da casa Passou me chamando Dona da casa Passou me chamando Eco, eco Que acabou de Pra quebrar meu clima Ele mora Nas matas De Nossa Senhora Eco, eco Onde é que ele mora Ele mora Nas matas De Nossa Senhora Estava na mata Estava trabalhando Estava na mata Estava trabalhando Dona da casa Passou me chamando Dona da casa Dona da casa Passou me chamando Eco, eco Onde é que ele mora Ele mora nas matas De Nossa Senhora Eco, eco Onde é que ele mora Ele mora nas matas De Nossa Senhora Seus erdos anjos Por Deus Eu te peço Peço e vou implorar Saia da sua macai E venha para o lado de cá E venha para o lado de cá Seus erdos anjos Por Deus Eu te peço Te peço e vou implorar Saia da sua macai E venha para o lado de cá Seus erdos anjos Por Deus Eu lhe peço Peço e vou implorar Saia da sua macai Saia da sua macai E venha para o lado de cá Seus erdos anjos Por Deus Eu te peço Te peço e vou implorar Saia da sua macai E venha para o lado de cá Chamar o índio Porque não quer vir Chamar o índio Porque não quer vir Se ele é caboclo Vai obedecer Ele é caboclo Porque veste pena E eu sei A força que tem a jurema Chamar o índio Porque não quer vir Chamar o índio Porque não quer vir Se ele é caboclo Vai obedecer Se ele é caboclo Porque veste pena E eu sei A força que tem a jurema Eu tava dormindo E alguém me chamou Tava dormindo E alguém me chamou Eu sou caboclo E vim obedecer Eu sou caboclo Mas não visto pena E eu sei A força que tem a jurema Tava dormindo E alguém me chamou Tava dormindo E alguém me chamou E alguém me chamou Eu sou caboclo E vim obedecer Eu sou caboclo Porque veste pena E eu sei A força que tem a jurema Que acabou Mas ele veio pelo rio de conta Vem passeando por aquela rua Ele veio pelo rio de conta Vem passeando por aquela rua Olha que beleza Veio pelo rio de conta Vem passeando por aquela rua Mas ele veio pelo rio de conta Mas ele veio pelo rio de conta Vem passeando por aquela rua Olha que beleza Seu Zé dos Anjos no clarão da lua Olha que beleza Seu Zé dos Anjos no clarão da lua Tatamana é pá Aruia Que acabou Pelo caminho que eu ando Aruia Salveiro anda Aruia Sou filho de ganga zumba Aruia Tatamana é pá Aruia Pelo caminho que eu ando Aruia Eu salvei no rio da Aruia Sou filho de ganga zumba Aruia Tatamana é pá 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 Tatamana é pá Tatamano meu Aeu Por onde tu tem andado Aruia Esse mundo de Deus Aeu De Jesus abençoado Aruia Tatamana é pá Onde tu tem andado Aruia Que acabou De Jesus abençoado Aruia Tatamana é pá Aruia Tatamana é pá Aruia Tatamana é pá Aruia Por onde tu tem andado Aruia Esse mundo de Deus Aruia De Jesus abençoado O verde é esperança E o amarelo é desespero O branco é a liberdade De um caboclo brasileiro O verde é esperança E o amarelo é desespero O branco é a liberdade De um caboclo brasileiro O verde é esperança E o amarelo é desespero O branco é a liberdade De um caboclo brasileiro O verde é esperança E o amarelo é desespero O branco é a liberdade De um caboclo brasileiro Seu marinheiro Aguenta o leme Seu marinheiro Aguenta o leme Não deixa a banda virar Não deixa a banda virar O caboclo é marinheiro Aqui em qualquer lugar Seu marinheiro Aguenta o leme Seu marinheiro Aguenta o leme Não deixa a banda virar Não deixa a banda virar O caboclo é marinheiro Aqui em qualquer lugar Seu marinheiro Aguenta o leme Seu marinheiro Aguenta o leme Não deixa a banda virar Não deixa a banda virar O caboclo é marinheiro Aqui em qualquer lugar A canoa virou marinheiro Na onda do mar naufragou A canoa virou marinheiro Na onda do mar naufragou Aue, aue, quero ver bater Quero ver cair Aue, aua, quero ver bater Quero ver tombar Porque brincadeira tem hora Urubu pra cantar demora Porque brincadeira tem hora Urubu pra cantar demora A canoa virou marinheiro Na onda do mar naufragou A canoa virou marinheiro Na onda do mar naufragou Aue, aue, quero ver bater Quero ver cair Aue, aua, quero ver bater Quero ver tombar Porque brincadeira tem hora Urubu pra cantar demora Porque brincadeira tem hora Urubu pra cantar demora Seu marinheiro é hora, é hora de viajar É céu, é mar, é terra, seu marinheiro tá aqui em qualquer lugar É céu, é mar, é terra, seu marinheiro tá aqui em qualquer lugar Seu marinheiro é hora, é hora de viajar É céu, é mar, é terra, seu marinheiro tá aqui em qualquer lugar É céu, é mar, é terra, seu marinheiro tá aqui em qualquer lugar Seu marinheiro é hora, é hora de viajar Seu marinheiro é hora, é hora de viajar É céu, é mar, é terra, seu marinheiro tá aqui em qualquer lugar É céu, é mar, é terra, seu marinheiro tá aqui em qualquer lugar Trabalha, cambono, trabalha Trabalha pra ganhar vinte Quem trabalha, Deus ajuda Quem não trabalha, não tem Trabalha, cambono, trabalha Trabalha pra ganhar vinte Quem trabalha, Deus ajuda, quem não trabalha, não tem Trabalha, Gamboni, trabalha, trabalha pra ganhar vinte Quem trabalha, Deus ajuda, quem não trabalha, não tem Quem pensa que o céu é perto, nas nuvens não vai chegar E os anjos vão dar risada, da queda que vai levar Quem pensa que o céu é perto, nas nuvens não vai chegar E os anjos vão dar risada, da queda que vai levar Salve, seu Zé, 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 Zé Que acabou, cheio de marromba, cheio Cheio Sai, inveja, choza, sai, inveja, choza Vai levando as má vontade lá pras bandas do alto mar Vai levando as má vontade lá pras bandas do alto mar Onde galo não canta, cachorro não late Onde pinto não pia, onde bode não berra, onde gato não mia Sai, inveja, choza Sai, inveja, choza Vai levando as má vontade lá pras bandas do alto mar Vai levando as má vontade lá pras bandas do alto mar Onde galo não canta, cachorro não late Onde pinto não pia, onde bode não berra, onde gato não mia Senhora, minha senhora Pare com essa moda feia Vai cuidar da sua panela e deixe em paz a vida alheia Senhora, minha senhora Pare com essa moda feia Vai cuidar da sua panela e deixe em paz a vida alheia 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 Esta casa é bem feita Por fora e por dentro dela Esta casa é bem feita Por fora e por dentro dela Na minha boca o meu pai divino é Quem mora no centro dela Zambiapô, meu pai divino é Quem mora no centro dela Esta casa é bem feita Por fora e por dentro dela Esta casa é bem feita Por fora e por dentro dela Zambiapô, meu pai divino é Quem mora no centro dela Zambiapô, meu pai divino é Quem mora no centro dela Esta casa é bem feita Por fora e por dentro dela Esta casa é bem feita Por fora e por dentro dela Zambiapô, meu pai divino é Quem mora no centro dela Zambiapô, meu pai divino é Quem mora no centro dela Esta casa é bem feita Esta casa é bem feita Por fora e por dentro dela Zambiapô, meu pai divino é Quem mora no centro dela Foi nesse paz que eu saí da minha aldeia Foi nesse paz que eu saí da minha aldeia Montado em meu cavalo Com meu chapéu de lado Quando eu saí a minha mãe me abençoou Quando eu saí a minha mãe me abençoou Foi nesse paz que eu saí da minha aldeia Foi nesse paz que eu saí da minha aldeia Montado em meu cavalo Com meu chapéu de lado Quando eu saí a minha mãe me abençoou Quando eu saí a minha mãe me abençoou Me na hora e, me na hora Me na hora e, sou de Angola Bendito o céu de vale, valeu-me Maria T-T-T, T-T-A, T-T-T, meu bom Jesus de Maria Tê, 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 meu bom Jesus de Maria Mina hora, eê, mina hora, mina hora, eê, sou de Angola Mina hora, eê, mina hora, mina hora, eê, sou de Angola Tê, 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 ô mamãe que sanga, tê, 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 ô mamãe do carangô Tê, 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 ô mamãe que sanga, tê, 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 ô mamãe do carangô Mina hora, eê, mina hora, mina hora, eê, sou de Angola Mina hora, eê, mina hora, eê, sou de Angola Seu manado que veio de Lisboa, seu manado que veio de Lisboa Que beleza nas ondas do mar, que beleza nas ondas do mar Eu vi lá no mato negro, eu vi lá no mato negro Em cima da pedra, uma pomba real Em cima da pedra, uma pomba real Em cima da pedra, uma pomba real Seu manado que veio de Lisboa Seu manado que veio de Lisboa Que beleza nas ondas do mar Que beleza nas ondas do mar Eu vi lá no mato negro Eu vi lá no mato negro Em cima da pedra, uma bomba real Em cima da pedra, uma bomba real Segura do texto, uma bomba real Em cima da pedra, uma bomba real Em cima da pedra, uma bomba real Seu manado que vem de Lisboa Seu manado que vende Lisboa Que beleza nas ondas do mar Que beleza nas ondas do mar Eu vi lá no mato negro Eu vi lá no mato negro Em cima da pedra uma pomba real 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 Cheia, Tomaromba? E aí, Tomaromba cheia? E aí, Truaca. Lá vem Zé, lá vem Zé. E tem um anjo de braços abertos, tem um anjo de braços abertos. Este anjo é nosso Senhor, este anjo é nosso Senhor. Por lá em Roma, tem uma igreja, lá em Roma, tem uma igreja. Dentro dela tem um orador, dentro dela tem um orador. E tem um anjo de braços abertos, tem um anjo de braços abertos. Este anjo é nosso Senhor, este anjo é nosso Senhor. Maré já encheu, maré já vazou. Bem longe, muito longe, eu avistei, irará. Em sua casinha, coberta de sapê. Seu arco, sua flecha e sua cabaça de mel. Maré já encheu, maré já vazou. Bem longe, muito longe, eu avistei, irará. Em sua casinha, coberta de sapê. Seu arco, sua flecha e sua cabaça de mel. Maré já encheu, maré já vazou. Bem longe, muito longe, eu avistei, irará. Em sua casinha, coberta de sapê. Seu arco, sua flecha e sua cabaça de mel. Maré já encheu, maré já vazou. Bem longe, muito longe, eu avistei, irará. Dentro, acabei. Em sua casinha, coberta de sapê. Seu arco, sua flecha e sua cabaça de mel. Até rolinha, rolinha, fogo apagou. Adeus, rolinha, camarada, eu já me vou. Adeus, rolinha, rolinha, fogo apagou. Adeus, rolinha, camarada, eu já me vou. Adeus, rolinha, rolinha, fogo apagou. Adeus, rolinha, camarada, eu já me vou. Adeus, rolinha, rolinha, fogo apagou. Adeus, rolinha, camarada, eu já me vou. Mas eu ia me embora e não vou mais E do meio do caminho voltei pra trás E do meio do caminho voltei pra trás E eu ia me embora e não vou mais E do meio do caminho voltei pra trás Mas eu ia me embora e não vou mais E do meio do caminho voltei pra trás Baracu E do meio do caminho voltei pra trás Mas eu ia me embora e não vou mais E do meio do caminho voltei pra trás Mas eu não sou daqui, sou de fora Pinto os caneco aqui, vou-me embora Adeus surpresa Seu boiadeiro já vai embora Adeus surpresa Fiquei com Deus e Nossa Senhora é hora, é hora Adeus surpresa Seu boiadeiro já vai embora Adeus surpresa Fiquei com Deus e Nossa Senhora é hora, é hora Adeus surpresa Seu boiadeiro já vai embora Adeus surpresa Seu boiadeiro já vai embora Adeus surpresa Fiquei com Deus e Nossa Senhora é hora, é hora Adeus surpresa Seu boiadeiro já vai embora Adeus surpresa Fiquei com Deus e Nossa Senhora é hora, é hora